A Câmara da Praia A Câmara de oferecer para imigrantes residentes nas Estados Unidos, mais concretamente. A questão da habitação é realmente, tem tido um problema, porque tem tido uma grande dificuldade em encontrar terrenos disponíveis para habitação. Por isso, o CIDA faz um plano de ordenamento de toda aquela zona que tapanha aeroporto antigo, circular e novo aeroporto. Quando planificá-lo, permite-se definir claramente onde que a infraestrutura se tapasse, onde que é o arruamento se tapasse e onde que o pôde faz a casa. No que a Câmara reproduz o modelo que não tem, nesse momento, o dia é largado para todo lugar, na Tchadinha, é na Safende, é na Tira Chapéu, é casas construídas de uma forma desorganizada e a cidade se tapaga consequências disso. O novo modelo vai ser o modelo de espaços infraestruturados, construções via imobiliárias e até cria a possibilidade de imigrantes adquirirem habitações sabendo se a fazer casa, se a fazer na Mediterra, com problema de acesso a água, problema de acesso a eletricidade, nos espaços já organizados e infraestruturados. E esse programa ali não se abenace, porque a Sapienza Manuta termina aqueles dois planos ainda durante este primeiro semestre, e é também permitindo disponibilizar aos imigrantes onde que se vai ter terreno disponível para fazer construções de habitação de qualidade, e não só isso, mas infraestruturas económicas. Alguém que mesmo se sabe, é que mesmo se faz, por exemplo, um estabelecimento comercial, é mesmo se construiu um hotel, cidade de Tafraloe, não tem as zonas de planificar o peso e efeito ali, e é organizado e estruturado para ter qualidade. Então, agora é o momento de, bem, apela a bons investimentos. E não está bem tigas o momento de fazê-lo, e bem falo com os imigrantes, sobre que potencialidades que nos está criando para fazer investimentos na cidade da Praia. Só mais uma breve perguntinha. O senhor foi considerado, presidente de Câmara, mais simpático do que o outro. Qual é que é o comentário que faz sobre isso? O meu comentário é que governa a Câmara, e governa qualquer instituição, é que é um concurso nem de beleza, nem de simpatia. É evidente que é necessário que pessoas... Serga de pessoas, não é? Exatamente, é necessário que pessoas tenham empatia, que pessoas tenham boas relações, que ela não está a fazer, mas, comigo, está preocupada nas comparações, de ser mais simpático ou menos simpático. O meu está preocupado é que produza resultados, que está a beneficiar para isso, e fazem a gestão com máxima de abertura, com humildade, com sentido de causa, e faz com que pessoas se sintam também satisfeitas, depois nas realizações que não nunca fazem. Eu peço tudo. Quais dois anos a prestar, mais uma pergunta, quais dois anos a fazer na Câmara Municipal, qual é que é a visão do saneamento da praia? Melhorou muito depois que o senhor entrou, ou nem por isso? Melhor um bocado, no que está a criar ilusões das coisas ali, não tem santo a falar, claro, com os munícipes. A cidade da praia é uma cidade difícil, é uma cidade onde tem 15% só das famílias da cidade da praia que têm acesso a rede de esgoto, logo, ele é um problema de saneamento grave. O que tem 55% sem acesso a água canalizada, ele é um problema de saneamento grave, e o que tem toda a desestruturação da própria organização da cidade. Quer dizer que tem mudanças ali, que tem que exigir fortes investimentos, e tem que exigir um forte comprometimento do governo relativamente a isso. Agora, que o nível de saneamento, de recolha e tratamento de lixo, está a melhorar, ele é visível. Ele é visível para estar realmente mais limpo, se está com outro carro, e ele é um reforço a ser feito. Mas tem que ser complementado com outras coisas, que é combate o problema do saneamento no origem. Que é o tal problema de déficit grande de rede de esgotos, e agora o que tem rede de esgoto, o que tem água, o que tem casa de banho. O que tem um percentagem enorme na cidade capital do país, mais de 40% das casas que tem casa de banho. que é um problema realmente que tem que ser resolvido para não conseguir bem. Depois de mais tarde, bem-vindo, se o senhor nos níveis de saneamento se está melhorando, se altera substancialmente. Exatamente. O impacto depois é nas pessoas, é na vida da casa, das pessoas, porque é uma questão de dignidade que as pessoas têm uma casa de bem. Se o senhor se falar é uma exigência que ultrapassa a capacidade de financiamento da própria Câmara, necessariamente o Governo tem que ir comprometendo com investimento sério na cidade europeia relativamente à questão da água e à questão do esgoto. Segundo aquele contribuinte de Força e Vila, o senhor Garcia, a Flama tem algumas empresas municipais que foi criada para a Câmara, que essa funciona agora, como por exemplo Praia e Nima, diversos conselhos, conselhos de zona, conselho de concertação estratégica, conselho de juventude e delegações municipais. Para o modo que essa empresa de Câmara ali que essa funciona, ou será que, me lhe explicaram, o que é que se passa de facto? Ela é só empresa suma. É Praia e Nima, que foi realmente criada através de uma deliberação da Câmara Municipal. Ela é essencialmente uma empresa para gerir a área de infraestruturas desportivas, culturais da Câmara. Esse termo é processo, porque eu não mando aquele estudo para o Governo, o Governo tem que homologar para ter essa criação. Diretamente ao conselho de zona, realmente aquilo que não tem que reconhecer é que não se está atrasado. Não se está atrasado nesse processo. E qual foi causa de atraso? Não se está atrasado porque é exigível construir uma data de coisas antes. Tem delegações municipais, portanto, a ideia é que não tem representação de proximidade de câmaras municipais nas todas as zonas. Todas as zonas, o que quer dizer, tudo o bairro. Não nos dividem praia em cinco grandes zonas. Zona norte tem que ter uma delegação municipal e tem que ter um conselho de zona. Zona sul, a mesma coisa, este, oeste e centro. Não quero fazer de uma forma comunhosa. Não tenho um certo atraso, o que eu reconheço, mas não se está a fazer. Ele é que é grave. Obrigado. Gosto de me falar sobre o senhor como vice-presidente da MPD e objetivo de visita de Iolinamérica. Em primeiro turno, eu queria falar no famólico em Iolinamérica que conhece. Bom, eu saí por dois motivos. Um é que não tem um processo eleitoral que está de cor para a criação de uma comissão regional, política regional, ali nos Estados Unidos. Eleição de ser na dia 11 de abril. E não se bem ali precisamente para não afinar todas as pensas de forma que as eleições ali decorrem da melhor forma. Outro tem a ver com o processo de licenciamento eleitoral geral. para as relativas. Também que é para não saber mais de que processo de preparação de militantes da MPD, de separatizantes, de próprios imigrantes caverdeanos nos Estados Unidos, se está em cara a esse processo. Aquilo que é dois objetivos. Na casa última visita de contatos de MPD com o Diáspora Iolinamérica, convenção e celebração de festa de 3 de janeiro, o senhor Agostinho Lopes esteve aqui junto com o senhor Carlos Veiga como vice-presidente do partido e ele que se movimentava, acusou-lhe na Merck. Mas de repente, no cabo de semana, o senhor goste que seja vice-presidente do partido e o senhor goste assinado para a diáspora na Merck. Porquê que houve aquela mudança ali dentro da MPD? Não, houve mudança. Rapaz, a mim, informalmente, me tem estado a acompanhar os Estados Unidos desde 2001. Para atividades próprias, que também às vezes via partido, outras vezes via em as férias e me tem estado a fazer. O secretário Jorralho tem um conjunto de competências dentro do partido, que é o que é Agostinho Lopes, que está a desempenho. E como vice-presidente, me tem destacado, acompanha os Estados Unidos. Portanto, é que eu tenho nada de anormal. Segundo a informação seguinte, até há um mês passado, Agostinho, que era vice-presidente do partido, qual que era a civilização dentro da MPD? Não, com a última convenção nacional que houve, Agostinho Lopes, foi e ainda é secretário-geral do partido. A MPD tem dois vice-presidentes, um em mim, outro em Jorge Santos, que até o outro. Ok, mas então por que houve mudança de Agostinho para o senhor, para ser responsável pela diáspora em Inamérica? Qual foi a razão daquela mudança? Será que houve algo dentro da MPD que cadê muito com aquela nova visão da MPD? Não, houve mudança. Agostinho quer se acompanhar os Estados Unidos. Ele, evidentemente, quer ter intervê enquanto secretário-geral. O secretário-geral tem intervenções em relação a todas as regiões, na questões que têm a ver com organização. Na parte política, sempre teve acompanhamento nos Estados Unidos e agora não formalizam recentemente depois da nova convenção. Portanto, ali cá tem confusão de papéis. Ok. Ok.